Imaginemos que tínhamos a fração 9 décimos e que eu queria adicionar a isso a fração 1 sexto. Quanto é que isto vai dar? A primeira coisa que vos saltará à vista é o facto de termos denominadores diferentes. A adição destas frações não é óbvia e teriam toda a razão. A maneira de seguir em frente é encontrar um denominador comum. Converter estas duas frações em frações que tenham um denominador comum. Como é que encontramos um denominador comum? Um denominador comum terá de ser um múltiplo comum destes dois denominadores, de 10 e 6. Que número é múltiplo comum de 10 e 6? Normalmente, o mais fácil é encontrar o mínimo múltiplo comum. E uma boa maneira de o fazer é começar pelo denominador maior, 10. E ver se 10 é divisível por 6. Não é. Muito bem. E 20 é divisível por 6? Também não. E 30 é divisível por 6? Sim, 30 é divisível por 6. Então, vamos aos múltiplos de 10 e procuramos o menor múltiplo de 10, que é divisível por 6. E é 30. Então, posso reescrever estas duas frações como algo sobre 30. Então, 9 sobre 10, como posso reescrever isso como algo sobre 30? Bom, vou multiplicar o denominador. Multiplicar o denominador por 3. Multipliquei o denominador por 3. Então, para não alterar o valor da fração, tenho de fazer o mesmo ao numerador. Tenho de o multiplicar por 3 também. Assim, ao multiplicar o numerador por 3 e o denominador por 3, não altero o valor da fração. 9 vezes 3 é 27. Mais uma vez, 9 décimos e 27 trinta-avos representam o mesmo número. Simplesmente escrevi com o denominador 30. E isso é útil, porque também posso reescrever um sexto com o denominador 30. Vamos fazer isso. Um sexto é que número sobre 30? Desafio-vos a pararem o vídeo e a tentarem pensar nisso. O que fazemos para passarmos de 6 para 30? Temos de multiplicar por 5. Mas se multiplicamos o denominador por 5, também temos de multiplicar o numerador por 5. Então, 1 vezes 5, 1 vezes 5 é 5. Então, 9 décimos é o mesmo que 27 trinta-avos. E 1 sexto é o mesmo que 5 trinta-avos. E agora, já podemos adicionar. Agora, já podemos adicionar. E é bastante simples. Temos um certo número de trinta-avos. E vamos adicionar a outro número de trinta-avos. Então, 27 trinta-avos mais 5 trinta-avos é 27. É 27 mais 5, mais 5, mais 5 trinta-avos. Mais 5 trinta-avos. Que, claro, é igual... Quanto é que isto dá? 32 trinta-avos. 32 sobre 30. E, se quisermos, podemos tentar reduzir esta fração. Temos um divisor comum de 32 e 30. Ambos são divisíveis por... Vejamos. Ambos são divisíveis por 2. Se dividirmos o numerador e o denominador por 2, o numerador a dividir por 2 é 16. O denominador a dividir por 2 é 15. Então, isto é o mesmo que 16 quinzeavos. E, se quisermos escrever isto como número misto, 16 a dividir por 15 dá 1, com o resto 1. Portanto, isto é o mesmo que 1 e 1 quinzeavos. Vamos resolver mais um exercício. Imaginemos que queríamos adicionar... Que queríamos adicionar um meio a... 11 dozeavos. A 11 sobre 12. Desafio-vos a pararem o vídeo e verem se conseguem resolver isto. Como vimos antes, temos de encontrar um denominador comum. Se estas duas frações tivessem o mesmo denominador, podíamos adicioná-las logo. Mas temos de encontrar um denominador comum, porque, para já, não têm o mesmo denominador. O que queremos encontrar é um múltiplo. Um múltiplo comum de 2 e 12. O ideal seria o mínimo múltiplo comum de 2 e 12. E, tal como fizemos há pouco, vamos começar pelo número maior, 12. Podemos dizer, simplesmente, que 12 vezes 1 é 12. Portanto, podemos considerar 12 o mínimo múltiplo de si mesmo. E é divisível por 2? Sim, claro que é. 12 é divisível por 2. Isso significa que 12 é o mínimo múltiplo comum de 2 e 12. Então, podemos reescrever ambas as frações como algo sobre 12. Um meio é o quê sobre 12? Para irmos de 2 para 12, tivemos de multiplicar por 6. Então, também vamos multiplicar o numerador por 6. E, como podemos ver, um meio e seis dozeavos representam o mesmo número. Um é metade de 2 e seis é metade de 12. E como podemos reescrever onze dozeavos como algo sobre 12? Já está escrito como algo sobre 12. Onze dozeavos já tem 12 no denominador. Portanto, não temos de alterar isso. Onze dozeavos. E agora, já podemos adicionar. Então, isto vai ser igual a 6. Isto vai ser igual a 6 mais 11. 6 mais 11. Sobre 12. Sobre 12. Temos 6 dozeavos mais 11 dozeavos, que é o mesmo que 6 mais 11 sobre 12. E isto é igual a 6 mais 11 é 17 dozeavos. Se quisermos reescrever como número misto, fica o quê? 12 cabe uma vez em 17, com o resto de 5. Portanto, 1 e 5 sobre 12. Vamos resolver mais um exercício destes. Por estranho que pareça, isto é muito divertido. Muito bem. Suponhamos que queríamos adicionar... Vamos adicionar 3 quartos a... Vamos adicionar 3 quartos a 1 quinto. A 1 sobre 5. Quanto é que isto dá? Mais uma vez, parem o vídeo e vejam se conseguem resolver o exercício. Temos denominadores diferentes e queremos encontrar... Queremos reescrever isto de modo a que tenham o mesmo denominador. Por isso, temos de encontrar um múltiplo comum. O ideal seria o mini-múltiplo comum. Qual é o mini-múltiplo comum de 4 e 5? Vamos começar pelo número maior e ver os seus múltiplos. Vamos subindo até encontrarmos um que seja divisível por 4. 5 não é divisível por 4. 10 também não é divisível por 4. Ou seja, não permite obter um número inteiro no quociente, que é o que nos interessa. 15 também não é divisível por 4. Mas 20 é divisível por 4. Na verdade, 5 vezes 4 dá 20. Então, o que podemos fazer é reescrever ambas as frações com 20 no denominador. Ou com o denominador 20. Então, podemos escrever 3 quartos como algo sobre 20. Para transformar o 4 do denominador em 20, multiplicamos por 5. Por isso, temos de fazer o mesmo ao numerador. Multiplicamos 3 por 5, que dá 15. O que fiz foi multiplicar 4 por 5 para obter 20. E tive de fazer o mesmo ao numerador. 3 vezes 5 é 15. 3 quartos é o mesmo que 15 vinteavos. E aqui, quanto é que é 1 quinto numa fração com 20 no denominador? Para transformarmos o 5 em 20, tivemos de o multiplicar por 4. Então, temos de fazer o mesmo ao numerador. Temos de multiplicar este numerador por 4 para obter 4 vinteavos. Agora, reescrevi as frações. Ao invés de 3 quartos mais 1 quinto, temos 15 vinteavos mais 4 vinteavos. E quanto é que isso dá? Dá 15 mais 4, que é 19 vinteavos. 19 vinteavos. E já está. E já está. E já está.